Capítulo de número 20 e versículo de número 24, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Toda igreja leia comigo este versículo, para ficar bem bonito. Todos juntos, vamos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Amém. Podeis assentar aí o meu muito obrigado. Não vou pregar nesta manhã. Não vou dar um estudo bíblico nesta manhã. Não. Vou dar o testemunho da minha conversão. Que esse testemunho sirva de estímulo para os jovens crentes. Que você sinta-se estimulado através do testemunho da minha conversão. Da maneira como Deus me salvou. Da maneira como Deus me chamou. Da maneira como Deus me vocacionou para o ministério da palavra. Se esse testemunho produzir na irmã, no irmão, na senhorita e no rapaz. É edificação espiritual e alegria. Eu glorificarei o nome do meu Senhor. Existem muitas coisas em nossas vidas. Que nos traz através dos dias, dos tempos e dos anos. Marcas memoráveis nas páginas seletivas de nossa própria imaginação. Há muitos irmãos que estão aqui esta manhã. Que trazem na sua imaginação. A maneira como Jesus lhe alcançou. Tem irmãos aqui, irmãs. Que sabem perfeitamente. Até mesmo o dia. A hora. O lugar. Aonde Jesus lhe salvou. Aonde teve aquele primeiro encontro. Tem irmãos e irmãs aqui. Que lembram-se perfeitamente. Do dia. Da hora. Do momento e do lugar. Exato. Aonde Jesus lhes batizou com o Espírito Santo e com o fogo. Aleluia. São coisas tão grandiosas. Tão pugentes. Tão significativas. Tão marcantes. Tão reais. Tão sublimes. Tão inefáveis. Tão gloriosas. Tão divinas. Tão sobrenatural. Tão altaneira. Tão curiosas. Tão edificantes. Tão significativas. Tão significativa. Que o irmão e a irmã. Não se esquecerá. Jamais. Daquele momento. E muitos dos que estão aqui. Já disseram por várias vezes. Em algumas ocasiões. Meu Senhor. Eu sei que é uma luta muito grande. Sermos crentes em Jesus. Mas vale a pena. Eu tenho arrependimento. De não ter aceito ao Senhor. Há muitos anos atrás. Na realidade. Eu perdi o meu tempo. Bebendo. Fumando. Xingando. E fazendo coisas. Que não eram agradáveis. Aos olhos do Senhor. Mas hoje. Eu me alegro. Porque Deus não leva em consideração. O tempo da nossa ignorância. Mas ensina aos homens. Que em todos os lugares. Se arrependam. E venham ao pleno conhecimento. Da verdade. Foi isso que aconteceu. Essa é a sua história. Essa é a minha história. Essa é a nossa história. Essa é a história. De milhões e milhares. Que já lavaram. E as branquearam. Os seus vestidos. No sangue do Cordeiro de Deus. Que tira. O pecado do mundo. Assim aconteceu contigo. E assim. Aconteceu comigo também. Essas mãos. Que estão segurando agora. Esse microfone. Essas mesmas mãos. Eram ligeiras. Para derramar sangue. Eu sou da Paraíba do Norte. De lugar de homens e mulheres. Que tem fama de valentão. Na realidade. Eu nasci. Em um ambiente. Onde eu via. Quase todos os fins de semana. Alguém brigar. E alguém morrer também. Os meus pais. Eles possuíam naquela época. Cassino de jogo. E clube de dança também. E ali. Semanalmente. Eles faziam festa de baile. Pastorio. Lapinha. E outras coisas. Contrário a vontade do Pai. Eu nasci naquele ambiente. Eu emergi. Emergi. Daquele ambiente. Eu vivi. Naquele ambiente. Eu convivi. Com aquele ambiente. Aos oito anos de idade. Eu comecei a beber. Cachaça. Bebidas alcoólicas. Aquele. Era o meu ambiente. Aquele. Era o meu ambiente. Aquilo ali. Era o meu currículo de vida. E quando eu atingi a maioridade. Já era um homem. Completamente. Invetelado. Na bebida alcoólica. Eu lembro de uma vez. Quando eu ingressei no exército brasileiro. Eu era contra os crentes. Inimigo da cruz de Cristo. Eu tinha. Ao gerise dos crentes. Eu não podia ver. Falar de crente. Era um demônio. Que me possuía. Eu não podia ver. Ninguém passar. Com a Bíblia na mão. Eu detestava. Menosprezava. E até. Rechaçava. Os crentes. Mas. Eu nunca mais. Me esqueço. E aquilo está vivo. Nas páginas. Seletivas. Da minha memória. Como se fosse agora. Nesta manhã. Naquela manhã. Eu estava de folga do exército. Eu servi dois anos no exército. Eu fiz o curso. Porque já tinha o segundo grau. Então eu fiz o CPUR. Curso Preparatório de Oficiais da Reserva. E servi dois anos. Eu estava um dia de sábado. Pela manhã. De folga. Estava bebendo. Em frente a praia. Na minha terra. A casa do pastor. Da igreja. Assembleia de Deus. Era vizinho. Com a casa do meu pai. Uma casa de pai. É de coqueiro. Muito humilde. Aquele homem. Pobre. Porém pastor. Porém crente. Pai. De doze filhos. Doze filhos. Aquele homem tinha. E eu estava ali. Naquela sucia. Entre amigos. E entre aspas. Também. Ali suciando com eles. Bebendo cachaça. E quando a ideia estava bem quente. Eu fui tomado de uma ira maligna. Uma ira maligna. E então peguei uma foice. De trepador de coqueiro. Você sabe o que é foice. De trepador de coqueiro. Talvez não saiba. Porque você não é nordestino. É uma foice. Tão afiada. Tão amolada. Que dá para tirar barba. Era como se fosse uma navalha. E eu não esqueço. Associado por aqueles maus amigos. Eles investiam contra mim. E diziam. Napoleão. Vai lá agora. Onde está aquele pastor. Faz pelo menos um medo para ele. Pega a tua foice. E vai lá. Em demanda a casa. Ora. O pastor daquela igreja. Assembleia de Deus. Ele era muito pobre. Porém era servo do Senhor. Ele estava lendo a Bíblia. No alpente da sua casa. E eu fui chegando. Peguei a foice. E os amigos incentivavam. E diziam. Vai. Vai. E eu disse. Eu vou mesmo. Tomei mais uma. Para esquentar a cabeça. E partir com a foice. Meu corpo estava tremor. Mas eu estava irado. O pastor da igreja. Estava lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Este livro que está na sua mão. Este livro que está no seu coração. Este livro que você criou. Que você recebeu. Que você vive por ele e através dele. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. E ele estava lendo a Bíblia. E eu continuei agora na minha caminhada. Acelerei mais os passos. E aqueles amigos. Entre aspas. Estavam olhando para ver o desfecho. Para ver o que poderia acontecer. Lá vai eu com a foice. Direcionalmente. Para a casa do pastor. E a proporção que eu ia. O pastor levantou os olhos. E quando ele viu. Que eu ia com a foice. Para a sua casa. Armada. Na ponto de desfechar contra ele. Ele adentrou para dentro da casa. Ele adentrou para dentro da casa. Fechou a Bíblia. Levantou-se daquele banco humilde. Fechou a porta da sua casa. E quando eu. Levantei o meu pé direito. Para colocar. A porta do pastor. Da Assembleia de Deus dentro. Com a foice armada na mão. Cheio de bebida alcoólica. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi com esses dois ouvidos. Que Deus me deu. Doze crianças pequenas. Doze crianças pequenas. Filhos daquele obreiro de Deus. Gritarem. Gritarem. Gritarem lá dentro da cozinha. Eles gritaram muito. E diziam. Senhor Jesus. O teu sangue tem poder. Nos cobre com o teu sangue. Levante as suas mãos. Aqueles que creram no poder do sangue de Jesus Cristo. Foi lavado do sangue de Jesus. Batizado do poder do sangue. Libertado pelo sangue. Reavivado pelo sangue. Atraído pelo sangue. Guardado pelo sangue. Transformado pelo sangue. Justificado pelo sangue. Usado pelo sangue. Você está debaixo do sangue de Jesus. Você está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Quando aquelas vozes de criança. Vozes de criança. Crianças pequenas. Doze filhos. Uma escadinha. Uma escadinha. Como diz na linguagem popular. Gritaram. Nos cobre com o teu sangue. Protege-nos com o teu sangue. Defende-nos com o teu sangue. Aconteceu. Pastor Jonatas. Naquele exato momento. Dois fenômenos. Primeiro fenômeno. A minha perna ficou dura no ar. Ela não desceu para me empurrar a porta. E a foice caiu da minha mão. Ela que é o poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Glorifique a Deus aí onde você está agora. Glorifique a Deus onde você está. Receba. 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 O poder do sangue de Jesus Cristo. Oh. Aleluia. 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 E aleluia o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh. Aleluia. Toda a igreja diga comigo. Há poder no sangue de Jesus. Amém. Diga bem forte. Com raiva do diabo. Há poder no sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero que você sinta-se nesta manhã. Que você está amparado no sangue de Jesus. Eu quero que você sinta-se nesta manhã. Que você está imunizado debaixo do sangue de Jesus. Você não está só. O sangue está aqui. 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 Oh. Glória. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Oh glória a Jesus Oh glória a Jesus Oh glória a Jesus Oh glória a Jesus Coisa maravilhosa meus olhos estão vendo aqui agora Oh glória a Jesus Há uma roda de fogo que está andando aqui na igreja Oh glória a Jesus Oh glória a Jesus Oh glória a Jesus Por que você não recebe o batismo com o Espírito Santo Agora Oh glória a Jesus Oh glória a Jesus Os meus amigos Aquelas pessoas que estavam ali Bebendo comigo Ficaram pasmados e perplexos Com aquele fenômeno Com aquela êxtase Que tinha acontecido comigo naquele momento exato Então eles vieram para me acodir Pegaram-me pelo corpo Transportaram-me de novo para aquele bar onde nós estávamos Eu fiquei para algumas horas Sem poder falar Branco com meu corpo tremendo Eu recebi um jato Uma descarga Eu lembro-me agora De um testemunho de um testemunho que eu ouvi Na minha cidade em Goiânia O porteiro da Assembleia de Deus na Vila Capuava Um porteirozinho humilde Ele não tinha os dentes da frente Um homem simples Muito simples Muito simples mesmo Porteiro da igreja Assembleia de Deus na Vila Capuava Goiânia Goiânia Goiás E o testemunho conta Há seis meses mais ou menos passado Quando dois indivíduos Chegaram lá E foram e disseram para ele ameaçando Nós vamos bagunçar o culto de vocês hoje Nós vamos acabar o culto de vocês Vamos mostrar Se vocês são homens mesmo Para podermos atacar Dois indivíduos Dois indivíduos E disse o primeiro que vai entrar é você Você é o primeiro que vai entrar Porteiro Vou repetir o nome Assembleia de Deus Vila Capuava Para quando os senhores for a Goiânia Perguntar isso E não dizer que é mentira de pregador Vila Capuava Goiânia Goiás O porteiro da igreja Aquele homem disse O primeiro que vai entrar é você Quando levantou o braço Para dar o murro no porteiro Ele olhou para ele Esticou o dedo e disse O sangue de Jesus te repreenda Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu acho que você já pode fazer aí Uma analogia Daquilo que aconteceu O homem caiu Caiu O homem caiu no chão E caiu morto Caiu morto Caiu morto Caiu morto Caiu morto Aleluia Aleluia Levante a mão e glorifique a Deus O homem caiu morto Ninguém brinca Ninguém brinca com o sangue de Jesus Ninguém brinca com o sangue de Jesus Ninguém brinca com o sangue de Jesus Chamaram a perícia Para fazer autópsia do cadáver E eclodiu E eclodiu muita gente E eclodiu muita gente em frente ao templo Da Assembleia de Deus Decore Em Vila Capuava Faço questão de afirmar Porque nessa hora O diabo entra no coração de algum crente E diz Eu não creio nisso Tem crente Que não crê mais em milagre Que não crê mais no poder do sangue de Jesus Mas a igreja continua crendo Continua crendo No poder do sangue de Jesus Chamaram a polícia A polícia veio A polícia criminal E foi fazer autópsia do corpo E prenderam o irmãozinho Algemaram o porteiro E a multidão cercou E foram agora O senhor matou o homem O senhor matou o homem Vasculharam Você tem uma peixeira? Não tenho Não tem sangue no homem Você tem um revólver? Não tenho Não tem marca de tiro no homem O que é que você tem? Aí uma testemunha Que não era crente Estava lhe vendo o desfecho E disse Este homem crente Não fez nada com ele Apenas estirou o dedo Apenas estirou o dedo Apenas ele plantou com o dedo E disse O sangue de Jesus te repreenda O sangue de Jesus te repreenda O sangue de Jesus te repreenda Que ele pediu para a igreja Levantar a mão para o céu E glorificar a Deus Pode glorificar a Deus Continue glorificando a Deus A mocidade glorifique a Deus Você está amparada No sangue de Jesus A vitória é sua Pelo sangue de Jesus Aleluia Aleluia Glória 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 Existe um adagio popular Que diz Não existe coisa melhor Nesta vida Do que um dia Atrás do outro A Bíblia diz Um dia faz declaração Ao outro dia Bom é esperar no Senhor E no seu tempo Oito dias depois Que me aconteceu aquele problema Oito dias após Eu presenciar a ação Daquele fenômeno Do poder Do sangue de Jesus Eu me dirigi agora Com um violão Um litro de cachaça E um amigo meu Tocando acordeão Eu disse Agora eu vou fazer uma farra Em frente a casa Daquele crente Que é o barbeiro Da cidade E lá vai Vamos nós Um litro de cachaça Chamada de Né podre Né podre Só álcool Bebia Descia queimando Vomitava A bilis do fígado Vamos pra frente Da casa Daquele irmão O barbeiro Da cidade Um homenzinho Simples Manuel Vitor Um homem Simples Um simples Barbeiro Mas crente Muito crente Muito crente E começamos A farrar E começamos A cantar Músicas Populares E estávamos ali E daqui a pouco Após uns 15 minutos De canção popular Eu observei Quando veio surgindo Pela porta Dos fundos Um homenzinho Baixinho Gordinho De cabelinho Raspado Apenas um toquinho De cabelo Aqui E nada mais De olhos azuis E aquele homem Foi se aproximando Devagar E eu estava ali Cantando Desafinado E tocando Desafinado E lá vem Lá vem Ele chegou para mim E para Joãozinho Meu companheiro De farra Olhou para nós Ponderou Parou E disse-nos Eu não creio No que eu estou vendo O filho do nosso proprietário O filho do nosso proprietário Este homem que é oficial do exército Nem no se abre E o povo passa e canta Só o Senhor é Deus Ele disse-nos Vá para a sua casa Homem Deixe-me em paz Deixe-me em paz Vá para a sua casa Porque eu quero continuar orando Eu tenho o hábito De orar a Deus Pelas madrugadas Vá embora Põe a tua viola Dentro do teu saco E vá embora Vá embora Aquelas palavras Era como fogo Na boca daquele barbeiro Satanás e os demônios Do inferno Não resistem Quando uma mulher E um homem Cheio do Espírito Santo Fala Glória a Deus Já preguei muitos congressos Que quando termina Aquele trabalho Homens e mulheres Que tem visão de Deus Chegam para mim E diz Na hora que você pregava Pastor Eu via Como brasa de fogo Saia da sua boca Glória ao nome de Jesus Aleluia Abre os teus olhos espirituais Desta manhã E tu verás Que o cenáculo de Deus Está em chama 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 Vá para casa Agora escute bem Amanhã Amanhã Eu quero cortar o seu cabelo De graça O senhor não vai me pagar nada Mas eu quero o teu prazer E a grata felicidade De cortar o seu cabelo Amanhã Amanhã Você vai à barbearia Vou Vai mesmo Vou É palavra de homem É palavra de homem Lhe espero amanhã Amanhã Foi para casa Mas não consegui mais dormir Porque duas vozes Eu via dentro da minha cabeça Uma dizia assim O sangue O sangue de Jesus Cristo tem poder Amém A ontem dizia Vá para casa Vá para casa E amanhã Eu faço o seu cabelo De graça De graça Até injeção na testa De graça Amanhã Amanheceu o dia Não existe coisa melhor Do que um dia Atrás Do outro Lá veio o roxo Com o estômago doendo E duas forças Se opuseram agora Uma a outra Uma dizia Vai à barbearia A outra dizia Fica Para onde você vai? Ouvir aquele crente Mas a maior Dizia Vai Vai Sabe quem ganhou? A mais forte Essa que está contigo Aí Ao chegar naquela barbearia De pai Da de sapé Nunca me esqueço Que é um homem Na barbearia Eu acho que hoje Está muito difícil Me dê essa cadeira A igreja cresceu Muito Não cresceu? Cresceu os problemas Não cresceu? E o povo perdeu A simplicidade Muitos Não perderam? Perderam Há 20 e 30 anos passados O povo era mais simples Não era? Deus operava mais Não operava? É Quando eu cheguei Naquela barbearia Eu vi um homem Com as pernas cruzadas Mesmo assim E as lágrimas Corriam aqui E ele Eu quero falar Para vocês Sem medo De errar Até hoje Foi o homem Mais parecido Com Jesus Que eu já vi Na minha vida Eu não posso Ir a Paraíba Sem ir na casa Daquele homem Já levei Orlando Pacheco Muitos pastores lá Ele tem um quarto Só de oração A gente chega lá A gente chega lá Dobre o joelho Ele bota a mão Na cabeça da gente A gente sai de lá Irmão Como um foguete Nas mãos de Deus E o barbeiro De longe Já me viu Já abriu os braços Com aquela simpatia O ganhador de alma Sábio é Abriu os braços Eu fiquei espantado Com aquele gesto generoso Ele me abraçou E disse Oh graças a Deus Por você ter vindo Como foi bom Você vir Sente-se por favor Eu sentei Na cadeirinha de pau Humilde Fraquinha E ele colocou A toalhinha aqui E começou a cortar O meu cabelo De vez em quando Eu olhava Para o lado esquerdo E o irmão Bill Estava E as lágrimas O rosto do homem Chega a brilhar Aleluia Oh glória a Deus E o barbeiro Continuou cortando Meu cabelo Tic tac 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 E de vez em quando Bati a tesourinha No pente Papapapapapapap E voltava Sem dizer uma palavra E eu olhava Para o lado esquerdo O irmão Bill Estava Ele 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 estava No meio do corte Ele parou Levantou o meu queixo E disse-me Você sabia Que tu és o templo Onde o Espírito Santo Deseja morar Oh glória a Jesus Deus usa Sempre usou as coisas simples Que Deus opera Na simplicidade da pessoa Simplicidade é uma Característica imanente do homem Tem gente que faz força para sair e não é Aí ele olhou para mim E disse Tem mais duas palavras para lhe falar Você sabia Que se Deus Converteu o teu coração Tu serás Um missionário Você sabia Terceira Que se Deus Converteu o teu coração Tu vai ter um ministério Igual do apóstolo Paulo Aí eu olhei para ele Porque agora eu sei quem é Paulo Pela biografia Mas outrora eu não sabia Eu disse para ele Quem foi Paulo? Ele disse O maior apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo Aí pegou a Bíblia De capa azul Bateu a poeira Abriu em primeiros 46 E disse Leia os versículos de 15 a 19 Aí eu comecei a ler Não sabeis vós Que os vossos corpos É o templo do Espírito Santo Proveniente de Deus Porque não sois de vós mesmos Pois fostes comprado Por o bom preço Glorificai Pois a Deus Em vossos corpos Em vosso Espírito Os quais pertencem a Deus Quando eu li Esta escritura Parece que aquelas letras Da Bíblia Tinha fogo Tinham 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 Parece que elas tinham Fogo E comecei a ler E comecei a tremer Na cadeira Comecei a tremer Eu olhei para o lado A irmã Bill Abriu a boca e disse Completa a obra Jesus Completa a obra Jesus Eu já estava rendido Naquela hora Já estava entregue Naquela hora Aleluia E a cadeirinha estava ali E eu tremendo E a cadeira arranjia E ele dizia Pare Pare Que eu quero terminar O seu cabelo Eu dizia para ele Eu não dou conta De parar Eu não dou conta De parar Aleluia Levante as mãos E glorifique A este Deus Que salva Aleluia Eu não deixei O mais Terminar o meu cabelo Não deixei O mais Então como ele não podia Terminar de cortar Meu cabelo Ele fez alguns Caminhos de rato Você sabe o que é Caminho de rato Quem sabe Levante a mão Caminho de rato Ele estava Cadentando Olha irmão A tesoura Do irmão Manuel Irmão Elias Ela puxava Mais o cabelo Do que cortava A tesoura Mais cega Que eu já vi Mas foi o melhor cabelo Que eu já fiz Na minha vida Aonde eu me encontrei Com Jesus Caminhos de rato Não deixava ele cortar Tremendo Tremendo Ele disse Já que eu não dou conta De cortar Amanhã eu completo Amanhã eu completo Você não deixa Ele me deu Aquela toalha grande Eu enxuguei Meus olhos Aleluia 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 Aí ele disse Agora Esta bíblia É sua Tome-a Leve-a Para sua casa Ele disse Obrigado Ele disse Até logo Até logo As pernas Tropa Deus tinha Me moído De glória Naquela cadeira Eu cheguei Na minha casa Papai Tem uma casa Olhando para o mar E um alpendre Muito grande E tinha muita gente Lá conversando E rindo E contando piadas O Espírito Santo Que estava em mim E já não Suportou mais aquilo Porque o Espírito Santo Não come Carne E nem resto De comida Isso é para Corvo e urubu O Espírito Santo Só come A palavra De Deus Sementes Selecionadas Que vem da glória E do trono Então eu não gostei Mais daquele ambiente Não era mais Irreceptível A minha presença Eu peguei Eu peguei a Bíblia Continuei com ela Aqui embaixo do braço Segurei-a E saí lá para o fundo Do quintal Eu disse Agora eu vou abrir aqui Para ver o que é que diz Quando eu abri Oh Não sabeis vós Que sois Que sois o templo Do Espírito Santo Proveniente de Deus Porque não sois De vós mesmos Pois fostes comprado Por bom preço Glorificar Pois a Deus Em vosso corpo Em vosso espírito Os quais pertencem a Deus Chorei de novo ali E não sabia Por que chorava tanto Hoje eu sei Glorifiquei muito a Deus Peguei a Bíblia Coloquei debaixo do braço Passei pela cozinha Passei pela sala Passei pelo Alpendre Onde estavam papai Mamãe E as pessoas amigas E fui lá para frente Só que dessa vez Para que é o pastor Da igreja Que mora ao meu lado Não visse eu com a Bíblia Eu não queria me entregar Me render ainda a ele Aí eu abri a camisa Dá licença E coloquei a Bíblia Debaixo da camisa Aleluia 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 Aí quando eu cheguei Debaixo do pé de coqueiro Com as costas voltadas Contra o pastor Aí eu tirei a Bíblia devagar Enquanto isso Você diz aleluia Enquanto eu boto a camisa Pode dizer mais aleluia Aí eu abri a Bíblia aqui E digo Eu vou ler de novo Ver o que é que dá Eu não sabia de nada Quando eu abri a Bíblia Oh Não sabeis vós Que os vossos corpos Ao templo do Espírito Santo Proviniente de Deus Porque não sou de vós mesmos Pois fostes comprado Por bom preço Glorificai pois a Deus Em vosso corpo Em vosso espírito Os quais pertencem a Deus Chorei de novo Já não aguentava mais de chorar Estava mole já Uma banana Chegou a noitinha Eu não tive fome Não quis jantar Eu queria ver A igreja dos crentes Se abrir a porta Mas eu não podia entrar Era uma sexta-feira Culto só para os crentes Doutrina Eu não posso entrar Mas quando eu olhei Seis e meia da noite A luz de lamparina Acendeu lá no templo Eu disse O irmão Manuel O barbeiro Que era o porteiro Já chegou Eu disse Oh Deus Quem me dera Ser crente hoje Quem me dera Fazer a minha decisão hoje Oh como eu estou sentindo Tão bem Glorificando o teu nome Mas eu não entendo Direito o caminho Eu disse Eu vou para lá Eu sei o que eu não posso entrar Mas eu vou procurar Naquelas seis janelas Alguma que tenha uma brecha Aonde eu possa colocar O meu olho E assistir o culto A Bíblia diz E eu procurei um homem Que estivesse na brecha Tapando o muro Eu fui procurar a brecha Quando eu fui saindo Quando eu fui saindo do albende Joãozinho da sanfona Vinha chegando Eu disse João Eu vou ser crente hoje Ele disse Pelo amor de Deus Não Aí segurou minha camisa Rasgou a camisa E eu saí correndo Para a igreja Para assistir o culto Sexta-feira Culto de doutrina Eu não posso entrar Eu procurei uma janela Fui na primeira Aqui não dá Na segunda Não dá Quando cheguei na terceira Tinha uma brechinha Aí eu tirei um caquinho De tábua Que tinha assim com o dedo Aumentou mais E deu para caber o meu olho E eu fiquei como pitiguari De um olho só Olhando pela brecha Da janela Eu estava na Eu estava na Não na brecha Estava na brecha Estava assistindo o culto E o pastor estava Doutrinando a igreja De repente O pastor olhou para o irmão Manuel E disse Você teve uma grande oportunidade E privilégio De falar de Jesus Para aquele senhor Neste dia Eu lhe faço Uma pergunta Irmão Manuel Você fez-lhes O convite Para que ele aceitasse A Cristo Como seu salvador Eu estava na Irmão Manuel Fez assim Olha como ele fez Com casquinho da cabeça Bem azulzinho E fez assim Se o homem morrer hoje E o senhor não fez o convite Para ir aceitar a Cristo Deus requererá Da tuas mãos O sangue Daquele homem Na hora que ele falou isso O irmão Manuel Tremeu nas bases E pediu misericórdia A Deus E eu vi Porque eu estava Na Irmão Manuel Diz Senhor Tem misericórdia De mim O pastor Responsabilizou O Manuel E na hora Que ele disse Tem misericórdia De mim O anjo de Deus Veio E ficou bem Pertinho dele Ele olhou E desconfiou O anjão Todo de Brão Bem grandão Assim como o Júnior Bem altão E o anjo Olhou para ele E disse Manuel Que os anjos São enviados Por Deus Em favor Daqueles Que iam De herdar A salvação Isto é bíblico E eu não saio da bíblia Um centímetro Para ninguém me puxar Ninguém me puxa Anjos são mensageiros Que vêm Para ajudar A você Herdar A salvação O anjo Veio E apareceu Manuel Viu E ele disse Manuel O moço Está lá Fora Sai ao seu Encontro Quantos Acreditam Que os anjos Aparecem Aos homens Hoje em dia Quase não Aparece mais Manoel Levantou-se E veio Direcionalmente Para a porta Da frente Quando eu vi Pela brecha Que Manoel Levantou-se Eu saí Da brecha E abri Meus dois braços Ele apontou Lá na esquina Do tempo Ele abriu Também De lá o braço Olhinho azul Cabeçinha raspada Buxudinho Lá vem ele E ele só dizia Uma coisa Ele dizia assim Glória a ti Jesus Glória a ti Jesus Glória a ti Jesus Quando nos aproximamos Ele me abraçou E eu o abracei E ficamos tremendo Caímos na areia Na praia E naquela hora Jesus me batizou Com o Espírito Santo E com o fogo Glória a Deus Glória a Deus Por essa obra Maravilhosa Que só Jesus Cristo Faz com o homem Agora Eu já era crente Já estava batizado Com o Espírito Santo Então Manoel Jurandir Come here please Então Manoel Levantou-me Levantou-me Eu saí com as pernas tropas Ele disse Vamos entrar na igreja E eu com as pernas tropas E lá vai ele comigo Quando abriu a porta da igreja Por onde eu passava Jesus ia batizando Com o Espírito Santo E com o fogo Ao som de Deus Aleluia Prostei-me no chão Em frente ao altar de Deus O pastor da igreja Eu não cria No que estava vendo Eu queria matá-lo Com a foice Oito dias Antes de minha conversão Com Deus E ele chorava Irmão Bill chorava O culto terminou Mais tarde Depois me levantei Dali Já batizado Com o Espírito Santo Perdoado Crente Cheguei na casa Dos meus pais Todo molhado De suor Mãe disse O que foi isso? Eu disse Eu sou crente Jesus me batizou Com o Espírito Santo Era mesmo que eu dizer nada Que a mamãe não sabe disso Não é crente Não entende Da minha família Sou eu que sou crente Já levei Capítulo de número 20 E versículo de número 24 Glória a Deus Amém Amém Amém